Opa, tudo bem contigo? Eu sou o Mikael e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um boneco do Denji Que consegue se transformar, belezinha? Se você puder então já deixa o seu like bacana aí no vídeo E bora lá começar a montar esse boneco aqui então de papel O vídeo se você perceber eu dividi ele em duas partes Primeiro eu vou fazer então o Denji e depois que eu terminar de fazer o Denji Aí sim eu vou fazer então o monstrinho ali que ele se transforma, belezinha? Os materiais que eu tô usando aqui eu vou deixar todos na lista de descrição Mas basicamente eu vou usar tesoura, cola e cartolina aqui pra fazer o boneco Além é claro de lápis de cor pra poder pintar ele, tá bem? Esse arquivo ficou maior do que eu tava imaginando, deu duas folhas E por exemplo, se você estiver prestando atenção Essa parte que eu vou colar aqui agora, essa articulação aqui, ele tá na segunda folha Que algumas articulações eu deixei na segunda folha E durante o vídeo eu vou mostrando pra você Então ele deu duas folhas, eu fiquei bem surpreso E bora lá então né? Vamos montar esse bonequinho aí e mostrar como que faz pra ele se transformar Pra mim conseguir fazer os braços dele Eu vou pegar então essas duas pedaços aqui que eu peguei no arquivo E eu vou começar a montar então Você vai perceber que tem um buraco no meio do braço ali Porque lá na frente quando a gente for colocar a motosserra A gente vai incluir nesse buraco, tá vendo? Todos os braços aí, os dois braços dele tem esse buraco no meio Outra característica interessante sobre o braço dele aí É que na parte de cima tem dois pedacinhos de papel Um na parte de trás e o outro na parte da frente O pedacinho de papel que tem na parte de trás é onde eu vou passar cola E vou colar atrás do boneco né? Pra ele ficar preso Já esse pedacinho de papel que tem na parte da frente Eu vou deixar então o buraquinho ali na lateral do peito dele E eu vou usar esse pedacinho de papel pra conseguir encaixar no peito dele Tá bem? Outra coisa interessante é que pra ele conseguir se transformar O pescoço dele é apenas encaixado nesse buraco Então o pescoço eu vou encaixar E depois eu vou passar aqui então uma fita de papel em torno do pescoço E eu vou colar a cabeça por cima dessa fita de papel Essa fita que eu tô falando é só um pedaço de folha sulfite mesmo tá? Eu falo fita mais pelo formato Mas é folha sulfite, tá bem? Então a cabeça eu colei no pescoço Mas o pescoço eu não colei no corpo O pescoço ele é apenas encaixado Se você já viu os shorts dele se transformando Ou se você já entendeu como é que é feita a transformação Você percebeu que a cabeça então Ela não vai ficar colada no restante do corpo Ela é apenas encaixada Esse boneco ele tem três serras no corpo dele E as três serras vão ser construídas do mesmo jeito Pra mim construir cada uma das serras Eu vou usar três pedaços aqui Que tem no arquivo Você vai dar uma olhada no arquivo E você vai perceber quais são esses pedaços Belezinha? A serra que eu vou colocar na cabeça dele É importante então fazer um furo na cabeça dele E depois fazer esse corte aqui Pra mim conseguir passar cola E colar ela ali bem no meinho da cabeça dele Tá vendo? Então chegando até aqui Depois de você ter construído então todas as serras Você vai ver que é bem tranquilo de transformar ele Porque a serra é só encaixada na mão dele Eu vou mostrar pra você ver E agora então chegamos na parte da transformação do boneco Você já viu como é que eu faço ele na versão aí É hominho dele né E agora vamos começar a fazer então as patas aqui Pra você ver como que eu vou fazer ele se transformar Esse boneco então ele vai ter quatro patas Tem aí todo o arquivo aí Você vai encontrar os quatro pedaços do arquivo Pra poder fazer as patas E pra mim conseguir fazer a articulação de cada uma das patas Eu vou usar aqui então um palito de papel Que eu fiz aqui com o cantinho da folha de sulfite Peguei um pedacinho de folha de sulfite Enrolei ele e fiz o palito Eu vou então passar o palito por dentro Dobrar ele E vou colar na parte de trás da perna do boneco Porque quando ele se montar aí Pra transformar então na criaturinha Eu vou colar aqui por baixo Esses quatro pedacinhos aqui E eu vou passar cola só no palito Eu não vou passar cola na parte que tem a pata dele ali Só no palito Pra que a pata consiga dobrar e se transformar Se liga como ele vai ficar dentro então dessa estrutura Agora a gente tem também mais uma articulação Que é muito importante pra ele conseguir se transformar Que eu vou colar aqui nas costas do boneco E basicamente essa articulação Ela vai ficar responsável de colar Aquela caixinha, aquele envelope Que cobre o bonequinho inteiro Pra ele conseguir se transformar aí No pochita, né? Como é que eu faço então? Vou passar cola, vou colar ali por cima E aí toda vez que ele for se transformar Essa caixinha vai desdobrar das costas dele Olha só E vai cobrir ele inteiro Como se fosse meio um cobertor mesmo Vai ficar pegar o boneco inteiro Pra deixar com que ele fique laranja Tá vendo? Daí é só você dobrar a patinha E sucesso, né? Depois que eu fiz essa parte então Eu tive que pegar mais esse pedaço aqui de papel Pra colar aqui embaixo E eu vou fazer um encaixe Olha só Vou pegar um pedaço de papel Vou dobrar por cima desse aqui Que eu acabei de colar E eu vou colar embaixo dele Pra que ele consiga ficar fechadinho Quando ele se transformar Nesse formatinho aí de caixinha dele Esse encaixe que eu acabei de fazer Aqui na parte de baixo Da caixinha dele Você vai perceber que eu vou usar ele Aqui em vários bonecos desse canal Até mesmo nesse vídeo Daqui a pouco eu vou usar de novo Pra me fazer a cabeça E a cabeça do monstrinho então Ela vai ficar fechada E dentro dela vai vir a cabeça do Denji A cabeça do Denji ali Com a motosserra Encaixa por dentro E depois eu vou colar ele então O restante aí da cabeça do monstro, né? Pra que a cabeça do monstro Consiga se transformar Olha só Eu vou colocar essa dobradiça aqui Muito interessante Que eu vou passar cola Só na metade dela E depois eu vou colar então A parte de baixo aí Da cabeça do monstrinho Que funciona como se fosse Uma boca dele E colando desse jeito então Eu vou conseguir dobrar De um jeito muito interessante Pra que ele consiga esconder Quando ele estiver no formato dele De hominho E aquele mesmo encaixe Que eu fiz na parte de cobrir ele Eu vou fazer aqui na boca dele Por dentro também Pra que ele consiga se manter Com a boca fechada Meu Deus Até hoje eu falo hominho, né? Eu podia falar action figure Pra ficar mais legal Mas eu prefiro falar hominho Mas enfim Basicamente o boneco é isso Agora eu só vou adicionar Alguns detalhes E tá pronto aí então O nosso bonequinho aí Que consegue se transformar O nosso bonequinho aí A CIDADE NO BRASIL